Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo e hoje para fazer um unboxing com vocês aqui de um SSD que eu comprei, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei, a marca do SSD é esse cara aqui, o flash está atrapalhando um pouco, mas aqui ó, disco sólido interno RXZ eu comprei para conhecer tudo certinho né, e para fazer a instalação no notebook aqui que eu tenho, beleza? E é um modelo de 120GB, um da RXZ né, e é a primeira vez que eu estou usando ele, então vou fazer um unboxing, tudo certinho e depois eu vou até trazer também a análise dele para ver se valeu a pena ou não, beleza? Mas agora é o momento, é só fazer um unboxing mesmo, como eu uso o celular aqui para gravar, tá pessoal? Então vou ter que fazer uma pausa, vou abrir a caixa e vou voltando a gravar por etapas tá? Então essa primeira etapa aqui, eu vou abrir a caixinha aqui do Mercado Livre, aparentemente chegou bem embaladinho e a gente vai ver aqui o que tem aqui dentro, tá? Como que ele chegou, tudo certinho, beleza? Então vamos lá Bom pessoal, eu tirei ele da caixinha aqui ó, a caixinha não veio nada, só veio ele aqui ó, beleza? E assim, mais especificamente, só para fazer um adendo aqui, esse modelo é o RXZ Pro Então é o modelo Pro, então deve ser bom né? A caixinha é bonitinha, bem colorida, chamativa, tem um aspecto gamer né, cores vermelhas, pretas Então bem embaladinho, tudo bonitinho, agora vamos abrir essa caixinha aqui Bom, tirando ele da caixinha aqui ó, eu vou agora mostrar, ele vem com um manualzinho aqui, uma guia de instalação Legal, ponto positivo, também que não tem muito segredo né, instalar SSD E aqui tá a criança ó Deixa eu tentar focar aqui Ó Bonitinho, levinho Bonito viu pessoal, o acabamento dele, nossa, muito bonito Ó Um preço muito bom viu, comprei num preço bem acessível, vocês viram lá no início do vídeo Então vou fazer a instalação dele agora Então, show de bola, agora eu vou ter que instalar, testar, tudo bonitinho E ver o desempenho dele tá Ele vai nesse notebook aqui ó Esse aqui é um Samsung É um Samsung Então beleza, vamos fazer a instalação dele agora, bonitinho, chegou, tudo certinho ó Sata, 120GB Então assim, no quesito, beleza, embalagem, show de bola Cara, ele é muito bonito mesmo Então, agora eu vou testar ele, isso aqui vai ser a parte 1 do vídeo né E na parte 2 eu vou voltar a falar sobre ele, vou mostrar já ele em funcionamento aqui né Ver se funcionou, tudo certinho, fazer alguns testes Beleza? Então, aguarde a parte 2 aí E assim que surgir a parte 2 eu vou deixar a parte 2 na descrição do vídeo Pra você, acabando esse vídeo, já assistir a parte 2 tá Então a primeira parte da chegada dele Qual aprovado? Olha, tô suado pessoal Ele é mão na testa, tô suado Tá um calor aqui Enfim, agora vamos lá Até o próximo vídeo então pessoal Falou! Tchau! Tchau!